Fala sobre isso, tio Alex na área, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, segundo episódio da nossa minissérie Como tratar o seu bichão, como tratar ele aqui Como tratar nosso queridíssimo Playstation 5 No vídeo de hoje, nós vamos fazer aquilo que é o mais gostoso De tudo, depois que você pega o videogame Que é o ligando pela primeira vez, não é verdade? Pô, hora boa, primeira vez que você vai ver ali A gente apanha um tiquinho, começa ali Mas tio Alex vai ensinar vocês passo a passo aqui Como é que faz, como é que passa por essa etapa, tranquilo Beleza? Você que ainda não é inscrito Já se inscreve aí no canal do tio Alex Deixa aquele like esmagador pra fortalecer o canal do tio Alex Compartilha com os amigos, aperta esse sininho aí, por favor Deixa aí, tio Alex aí, como é que chama? Ô tio Alex, deixa tio Alex aí com o sininho É sininho ativado aí pro YouTube avisar vocês Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal Porque vocês já sabem, o YouTube não consegue avisar todo mundo E você dá aquele pulinho aqui sempre no canal do tio Alex Pra ver se tem vídeo novo, beleza? Normalmente o canal do tio Alex solta vídeo quarta e domingo Mas especialmente nessa minissérie Vou postar três dias seguidos aí Pra ficar um vídeo bem didático aí e você não perder nada Beleza? Bora pro vídeo! E aí? Vamos lá pessoal? Ligando pela primeira vez Vamos lá Tudo ligado aqui, os cabos já E aí? Vamos apertar aqui pra ligar E aí emoção? Vamos lá Opa! Aê! Pessoal Ligando ele pela primeira vez aqui É emocionante Olha lá o que que O que que já começa já aparecendo ali Azulzinho do jeito que tio Alex adora Ih, mudou de cor Será que ele não é azul não? Aí ele já pede ali ó Conecte USB na DualSense Esse é o modo de sincronização agora Ele não E ligue né? Ele tem que ligar a manete Ligamos Agora nós vamos configurar Português Brasil Aí eu vou Colocar a minha Colocar a minha Conexão com a internet Pronto R2 concluído Ok Tá conectando Ajustar a área de exibição Vamos ver aqui É isso né? Vamos ver encaixar ali em cima Achou? Ok Se você tiver um disco de jogo Insira-o agora Ele será instalado Enquanto você continua com a configuração Eu tenho aqui Eu tenho aqui O disco Do God of War Ele é do 4 É bom que nós já vamos testar a retrocompatibilidade dele Lembrando aqui pessoal O videogame ele fica Na maioria das vezes ele fica assim né? Na vertical Tem gente que vai preferir colocar ele na horizontal Eu prefiro a horizontal Só que como ele é muito grande Eu preferi deixá-lo nessa forma Então pessoal Uma curiosidade aqui O disco Pelo formato A gente acha que ele vai ser encaixado Assim né? Mas não Ele é encaixado assim Você deixa A frente dele Virada pra esquerda Aí Só colocar ali Colocou Continuando ali ó Opções de energia Para o modo de repouso Experiência otimizada Ok Aqui tem o acordo Só colocar o concordo Vocês que querem ler Pode ler aí tá? Aí aqui eu vou colocar O ID de início de sessão Que é o endereço de e-mail do tio Alex Que é o endereço de e-mail do tio Alex É porque não necessito Que é o endereço e-mail do tio Alex Da 여자 Complicitude Isso é Que o o dom E aí, assim que você confirma seu e-mail, eles mandam para você a verificação. A verificação em duas etapas está ativa em sua conta. Verifique se você recebeu uma mensagem de texto em seu número de celular e insira o código aqui. E aí, já recebi. Tudo certo. Proteja sua conta, sua sessão na Playstation Network nesse PS5. Continuará até que você finalize a sessão em configurações. Os seguintes passos são recomendados para proteger ainda mais a sua conta. Defina um código de acesso, exige uma senha OK. Transferir os dados do seu PS4. Vou fazer isso mais tarde. E estamos lá. Bem-vindo ao Playstation 5. É isso aí, pessoal. Agora, a Playstation Story, ela já fica aqui, já carrega aqui. Você já vem direto aqui, não precisa ficar entrando, esperando carregar. Já está tudo no jeito. Todos os jogos do Playstation 5, do Playstation 4, Free to Play. Isso aqui é legal. Esses jogos aqui, você pode baixar. Eles estão, para quem tem o Playstation 5, já tem isso aqui para você baixar e começar a jogar. Legal demais, né? Como nós não temos ainda um acervo para o Playstation 5 digno dele, né? Tem aqui um bocadinho de jogos aqui para a gente testar o Playstation 5. Legal, né, pessoal? Vamos voltar lá. Novidades, coleções. O joguinho Astros Playroom já vem instalado. O God of War, que eu coloquei... Uau, é rápido, hein? No outro, se eu não me engano, demorou uma hora para copiar. Esse aqui já está pronto, olha lá. Copiando, 99%. Eita! É bem rápido, hein? Biblioteca de jogos, olha. Tudo que eu já tenho, já na minha... No meu login, né? Já tem tudo aqui. Eu só vou depois baixar. Como o meu Playstation 5 já está ligado, então ele já... Parece que ele já puxou tudo, já. Legal, né? Instalado só o God of War. Vamos ver se já entra. Ó, jogar. Iniciar sem atualizar. Só para a gente ilustrar aqui, hein, pessoal? Ó, atualize para jogar os recursos de rede. E ele também já tem uma atualização gráfica já para a gente... Para a gente... Instalar, né? Ó, já está tudo... No jeito aqui, só começar. Oh, gente. Que saudade. Saudade de zerar. Acho que eu vou zerar esse jogo de novo hoje aqui, viu? Só para matar a saudade. Então, sobrinhos, é isso aí. Mais uma tarefa cumprida aqui. Ligando pela primeira vez o nosso Playstation 5. Deu tudo certo, graças a Deus. Vocês sabem, né? Vocês já conhecem o Tio Alex, né? Tio Alex é meio enrolado com tecnologia, mas deu tudo certo. Esse canal aqui, ele prima a experiência do usuário. Por isso que eu gosto de fazer esses momentos assim, né? Mostrando, ligando, quando dá problema. Já o próximo vídeo nosso vai ser formatando o Playstation 5. Para se você não tiver agradado de alguma coisa aí, quiser... Tiver mexido em alguma coisa errada, quiser zerar o game. Você vai poder zerar. Os seus jogos ficam salvos na PSN. Lá, se você já comprou e instalou no seu HD, não tem problema. Você pode formatar que quando você restaurar o sistema, você vai poder baixar seu jogo de novo, normalmente. E fica tudo salvo na nuvem, através do seu ID na Playstation. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso segundo vídeo da minissérie. Amanhã sai o terceiro vídeo da nossa minissérie, que é o Formatando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like esmagador para ajudar o canal do Tchalex. Favorita Tchalex aí. Compartilha com os amigos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.